Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bora! Quem é o dono da carroça aí? É nosso. É o senhor. Os quatro filhos é do senhor? Os quatro filhos? Sim. São os quatro? É. Esse é meu filho. Esse que nasceu os filhos mais a gente. Esse aí. Seu filho também? Não. Não, então. E o outro lá? Filho do senhor? Não. Não. Filho? Então só os dois aqui é filho. É. Os dois, mora na onde? Mata a roda do meio aí. Então, você manda na onde? Mata a roda. Pra casa os dois, bora. Pra casa. Vamos. Agora, aqui próximo ao fundo do 28 BC, Onde por lá também os elementos traficam e também faz assalto por lá. Eles roubam uma moto aqui e conduzem pra lá pra deixar escondido e depois pela manhã pegar. Vamos adentrar agora. É uma área também perigosa. É o fundo do 28 BC. É um morro, tem um morro. Tem uma pessoa que mora em cima aí também. Trafica de drogas constante nesse local. Tá com o pai dela? Não, é minha. É a moto do meu pai. Então, tá com o seu pai. Pronto, deixa a mão tá aqui. Aqui é o seguinte, aqui se resume na Lei Maria da Penha, cujo um dos agressores foi capturado, entendeu? Porque foi o ex-marido com o irmão, só conseguimos pegar o irmão. O ex-marido continua foragido. Certo. Ele bateu nela. Ah, ele é a mãe dela? É isso. Não. Ele bateu nela, sabe o que é bater? Sabe o que é isso? Sabe o que é bater? Sabe o que é bater? Ele agrediu também. Ele agrediu, hein? Ele agrediu. E cadê ela, menino? Cadê a mulher? Não precisa ser só o marido. Eu sei agora que bata nele aqui, por favor. Pelo amor de Deus. Como é, rapaz? Bate nele aqui. Quem é que tá batendo ninguém aqui? Ô, policial. Tô com o policial. Você já saiu em prol de seu irmão, vai. Policial, eu posso falar a pergunta, senhor. Cadê a mulher? Por que a mulher é assim pra falar da mulher? A mulher pode matar na cara do homem e o homem apanhar? Examinhado. 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 Vem, policial. Nós estamos indo pra ter plantas e lá. A mulher quer matar o homem. Bora, bora. Aí o homem é errado. Vem, policial. Calma, calma. A lei tem que ser igual, rapaz. Vem, 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 vem. Não, a lei tem que ser igual. Pelo amor de Deus, vem mais eu. Por que? Não, não. O errado é o homem. Vamos lá, adianta aí. Adianta aí. Adianta aí. Adianta aí. O errado é o homem. A mulher pegou ele aqui. Puxou uma aqui. Não. 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 Ele me levou. Não vai. Não vai. Fique na sua. Fique na sua. É porque você defende a mulher. É. Vamos embora. Vamos embora. O caso foi levado para a delegacia plantonista. Lá será resolvido lá com o delegado. Tivemos aqui várias abordagens aqui em vários bairros em Aracaju e na Grande Aracaju. Deu para notar que o nível de ocorrência foi menor. Porque o serviço preventivo feito pela Rádio Patrulha foi acontento. Então, devido a isso, poucas ocorrências. E agradecemos aí, no dia de hoje, o serviço. Não teve maiores alterações. Isso foi importante. Porque aí, o nosso trabalho foi bem feito. O serviço preventivo foi bem feito. Bom, pessoal. Mais uma noite de serviço aí. Vamos tentar manter o padrão aí da equipe aí, à noite aí. É... Acabaram de achar um corpo lá na terra dura. Vamos dar uma averiguada aí. Vamos fazer a abordagem aí, no padrão. Nossa... Todo mundo sabe aqui que a nossa principal meta é o quê? É busca de arma e de droga. Combate à criminalidade com busca nisso aí. Entendeu? Então, assim, quando for para focar no trânsito, mesmo assim, vamos focar nessa parte de arma e droga, entendeu? Vamos ter cautela aí nas abordagens, seguindo os procedimentos padrão aí. Aí eles também são para tomar outros como é que é a nossa cidade. São dois garocos, assim. Um uso de droga, assim, no resto da região. A Veste Terra, né? Achei uma maconha? Já olhou aquele buraco ali? Já olhei. Bota a mão para trás e vira para mim. Mão para trás e vira todo mundo para cá. E quem é um baseado aí, velho? Ei, quem é um baseado aí? Quem é um baseado aí? Quem é um baseado aí? Ei, quem é um baseado aí? Quem? Quem é um baseado? Ele não veio do céu, ele não parou na minha mão, assim. Entendeu? Ô moleque, você tem quantos anos? Ex-Ray, Charly Brava. Beleza, obrigado. Tá limpa? Tá limpa. E aí vocês? Sai fora. Tá o nome de quem é essa moto? O que? Não tô perguntando por que tá escrito. Quero saber quem é essa pessoa. Não, aqui é essa moto que eu peguei numa agência. Vai, vai, vai. Obrigado e boa noite. Aqui a utilização de drogas é frequente. É um ponto bem conhecido da polícia de uso de drogas. O tráfico, o traficante de uma forma, ele se esconde no meio desses usuários. Aí fica difícil prendê-lo porque eu uso a quantidade pequena. Fazer um policiamento dos bairros mais críticos até chegar ao bairro Santa Maria, que seria um dos bairros mais perigosos da cidade de Aracaju. Música O cidadão terapeuta não era sem os documentos pessoais, sem a documentação da moto. E como não vai poder sanar a regularidade no local, teremos que re-guinchar a moto, levar pro pátio do Detran, conforme o CTB. Música O serviço de trânsito foi transcorrer com maior normalidade sempre. Fizemos algumas abordagens, felizmente não pegamos nada, mas felizmente o trabalho preventivo foi feito. Finalizamos mais uma noite em bens, tudo policial de segurança e a sociedade segura. Música 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 Nesta noite, nesta tarde, faremos um patrulhamento, primordialmente observando roubo e furto de veículos pela área do décimo batalhão, e ainda desencadearemos nesta noite uma operação visando combater o furto de caixa eletrônico. Justamente estaremos com o pelotão atuando principalmente no período noturno. Música 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 Geralmente, tem um comandante no pelotão de força técnica e desenvolve o patrulhamento junto com o pelotão. Eu não tenho uma área específica para atuar porque eu estou acumulando as duas funções, tanto a função de na força tática quanto na função de comando de força patrulha. Aí às vezes eu posso ter que, o pelotão está atuando pela área da segunda companhia e em razão de eu estar acumulando as duas funções, eu posso ter que apoiar alguma ocorrência aqui pela área da primeira ou da terceira companhia. É o que eu tenho aqui, que é o P149. Comprovide o IPV, doutor Vladimir, vamos de Sorra, na bola do IPV de localização, apreensão e entrega de veículos, percebe? Compreendente o número 1105, barra do ano. Percebe. Percebe, é aí, velho. Polícia, desliga o carro e desce. Coloca a mão atrás da cabeça e vai pra trás do veículo. O senhor não tem contato com o policial? Tem mais alguém dentro do carro? Vamos. Do meu lado, coloca a mão pra trás e abra a perna. Qual que é o seu nome? Teve algum problema com a justiça? Foi preso, conduzido ao DP. Preso, conduzido ao DP. O problema que você teve? Tio outro usuário. Usuário? Só? Só usuário. De quem que é o carro? Amigo meu. O documento do carro tá onde? Tá em cima do porta-luva. Tem tatuagem? Foi ferido por tiro, arma branca? Nada? Não, graças a Deus, não. Tá no porta-luva do carro ali? Tá no porta-luva ou tá no quebra-sol? No quebra-sol do lado do motorista. Tem alguma coisa de valor dentro do carro? Nada? Seus documentos estão aonde? No seu bolso? Tá. Você é usuário ainda? Não, eu parei. De dois anos. E ele é usuário? Não. Nada? Preso dois anos? Oi? Preso dois anos? É, 2008 até 2010. E qual que é o nome do nome do carro? Nome? O nome dele? Eu conheço ele de apelido, alemão apelido dele. E ele mora onde? Ele mora lá perto de casa também. Tá com o carro faz tempo? Tá com o carro faz tempo? Não, eu peguei emprestado só pra vir aqui mesmo, avisar o pessoal que vai ter esse desfile. Esse alemão aí já foi preso? Não. O documento? Eu? O documento do carro. Tá ali em cima no porta-luva. Do lado de escrito. No quebra-sol. No quebra-sol, desculpa. Quebra-sol. Não tem nem cartão. Só tem seu documento? Só meu documento. Você está habilitando? Claro. Só minha cartilha de habilitação mesmo. O meu está com o meu gosto. Aqui vocês vão pra onde? A gente é só avisar o pessoal lá das fantasias que vão ser entregue e eu vou estar pra cá já. Pelo local do rapaz. Dá um passo pro lado. Manda ele vir pra cá. Já foi preso? Já. Com o que? 33. Ficou preso quanto tempo? Um ano e oito meses. Foi preso com o que na mão? 33. Eu estava indo comprar e abordaram todo mundo. Preso quanto tempo? Um ano e oito meses. Apagou tudo? Apagou tudo? Apagou tudo. Ficou preso onde? O Bernardo e o Pão de Franca. Não deu baixa na captura? A casa falou que a casa não dava baixa no dia que eu saí de liberdade. Ficou preso, você era menor? Entendi. Você era menor? Não, maior. Estão indo pra onde, Jackson? Estão indo aqui, avisar os pessoal do carnaval da fantasia. Estão indo embora. Só avisar. De quem que é esse carro? Esse carro eu cumpriu pro meu cunhado e tá no meu nome. Trabalha com o que, Jackson? Eu trabalhei já na pátria, mas agora eu estou desempregado. Tá alienado o carro? Oi? Tá alienado? Alienado significa que o preço. Tá financiado ou o senhor quitou o carro? Não, é financiado, tá. Tem busca e apreensão do veículo? Só no momento até que eu saiba não, senhor. Tá em dia? Não, acho que tem uma prestação que ele deixa eu atrasar uma, duas. Não é, não tem quanto. Pesquisa lá. Pesquisa lá. Por que você foi por isso? São 33. No mesmo contrato. A gente prenderam onde? Prenderam na zona norte, aí, a gente mostrou lá que foi a 74. Depois ficou 72 e de lá ficou a Santana. Calca sua novidade. Vou puxar esse bote pra lá. Aqui estão 73, está a igreja de dominância. Aqui está a igreja de 2011 no meu arquivo. Aqui está. Aqui está. Olha, Jackson. Dá um passo pro lado, fica aí no lado do seu. Aqui está a chave. Documento. CNH. Está liberado. Obrigado. Sargento Leonard e equipe de Força Tática, soldado Emerson e soldado Hudson. Estamos iniciando o patrulhamento pela área de Santo André, 41º Batalhão. Grande incidência de roubo de veículos, tem como roubar residências também. Vamos tentar patrulhar com vistas para inibir esse tipo de crime pela região. Levanta a mão, abre bem a perna. Vira de frente os dois. Pode abaixar a mão, coloca a mão para trás. Você foi preso no que, Jean? Nunca fui preso não, senhor. Não? Você foi preso? Não teve passagem não, senhor. Não? Tem alguma coisa no bolso? Não. Tranquilo, a moto é sua? A moto é minha, senhor. Você mora aonde? Pode pôr a mão para trás. Não, estou catando a perna. Põe a mão para trás. A moto é sua? Está no seu nome? Não, senhor. Está no nome de outro rapaz. Entendi. Você é habilitado? Não, senhor. O rapaz ali é seu amigo? É. A moto é dele também? A moto é dele. Ele teve problema com a justiça? Acho que não, senhor. Não? Você mora aonde? Elvis Presley. Elvis Presley? Faz tempo que você mora lá? Faz. Faz. Trabalha com o que? Geralmente estou trampando mecânica de caminhão. Mecânica de caminhão. Faz tempo? Vai fazer uns seis meses já. Seis meses? Fazer o que antes? Antes trabalhava em forma de comunicação visual. É? Não tem nada no bolso então? Tem não, senhor. Pega o documento da moto. Está casado, senhor. Pega o documento da moto. O senhor está meio apagado aí? Coloca a mão para trás. Pega o seu dinheiro. Está meio apagado, mas tem uns papéis que eu puxei aqui do Renavance. Dá para ver melhor. Viu? É... Mas não tem nada aí? Não, não. Posso olhar e não vai ter nada? Não. Não tem nada. O documento, senhor? Estou sem, porque eu vou apagado um pouco a tempo ainda. Tem que ter pegado o carro, porque aqui não tem como pegar. Vou deixar agora segunda-feira. Demora quanto tempo, né Elvis Presley? Faz uns de 12 a 13 anos. Quer o seu lá? Quer o seu lá? Boa noite, eu sou o Sargento Corrêa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Represento a Força Tática do 14º Batalhão Osasco, Zona Leste de São Paulo. Nossa prioridade hoje no patrulhamento é apoiar as viaturas que encontram patrulhando. Além desse trabalho essencial, podemos também ter a surpresa aí de ter algum indivíduo praticando algum ato delituoso. É, não, ele estava observando nós lá embaixo. Olha os dois lá. Olha os dois. Não, esse cara não mora aí não, velho, xixi. Eu vou tomar pra ele. Vai lá na parede. Vai lá na parede. Vai lá na parede. Abre bem a sua perna. É Daniel. Oi. Você bebeu hoje, né? Tomou uma cachaça. Então põe a sua mão na cabeça agora pra gente olhar a sua cintura. Põe a mão na cabeça. Isso. Colocou? Abre bem as pernas. É. Você... Você... Você é o seguinte. Você já foi preso? Eu? É. Graças a Deus nem um minuto. Nunca foi preso? Nunca fui. Você usa algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente? É. Se é caçado aí, pode caçar. Você conhece aquele moleque? Qual? Aquele que eu vou morrer. Cheguei aqui, ó. Tô aqui no casamento aqui. Eu tive a impressão que vocês estavam juntos. Hã? Eu tive a impressão que você estava junto com ele. Eu estava aqui subindo, entendeu? Hã? Sabendo onde que eu ia ali. Pô... Minha prima mora pro lado de cima ali, mas... Entendi. Totalmente nenhum. Vou procurar. Não devo nenhum centavo pra ninguém. Entendeu? Tá certo. Tô de boa. Tô de boa. Tá bom, meu irmão. Usou alguma coisa aqui? Não tinha? Tinha. É? Faz tempo, né? É. Tão fazendo o que no evento ultimamente? Trabalho. 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 Trabalho lá na Zona Sul? Isso. Qual o trampo que você tá fazendo? Depende urbana. Depende urbana? Depende urbana. Depende urbana. Depende urbana. Depende urbana. Esse indivíduo aí já foi preso em data anterior aí por tráfico de drogas. Tô procurando pra ver se ele localiza alguma coisa, né? Na época. Lá no Butantan. Lá no Butantan. Favelado Saperá. Avenida Valguema Roberto. Certo. Um quanto? Trinta e seis bochas de maconha, senhor. Entendi. Tá usando, né? Tava, senhor. Você ficou preso na onde? Da Carcete, Santa André, Franco da Rocha, P3 e Colônia do Franco da Rocha. Foi condenado? Dois, três anos e seis meses. Você saiu da cadeia há quanto tempo? Saí em 2010, senhor. Já pagou tudo ou não? Graças a Deus, senhor. Saí de condicional e assinou o resto. Assinei o seis meses certinho. Vou terminar a pesquisa e você vai se recolher, beleza? Quer dizer, se você quiser, se você quiser ficar aí fora também, você que sabe. Cheio ser novidade. Tá certo. Tá liberado. Estamos encerrando o serviço no 14º Batalhão. Pensávamos que, com a saída temporária, o aumento do índice criminal seria contundente, mas o dia transcorreu sem novidade, as ocorrências foram corriqueiras e, graças a Deus, estamos voltando aí para a nossa família. Eu sou o soldado Carlos, encarregado da viatura. Este é o soldado Fabrício, ele é o motorista. A gente trabalha aqui na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no patrulhamento preventivo aqui no município. O nosso patrulhamento aqui, na verdade, é o município inteiro de Palmeiras, a área central, os bairros. A criminalidade aqui é baixa. O que acontece, às vezes, aqui, que é... Às vezes, acontece um porte de entorpecente, às vezes, um tráfico. 73, pela Praça Ernesto José Bordone, a praça aí próxima à Escola Maria Guerreiro, dois indivíduos aí sentados pela praça aí. Segundo o seu estado, estão em atitude suspeita por lá que serve. Posto Tirem, é caminho aí do QTH. O que é a PCGP? Estou a caminho aí no apoio dos senhores aí, para abordar a gente, que é o QSL. Ah, QSL. Esse local que o Cade falou para a gente, que tem pessoas em atitude suspeita, é, provavelmente, o pessoal fica parado ali, o pessoal acha estranho a atitude deles. Nessa praça já aconteceu de ser abordado pessoas lá e ser encontrado entorpecente. A gente vai ter o local, aborda as pessoas que estiverem atitude suspeita, para verificar se realmente existe alguma coisa ou não. Ah, QSL. Vai dar uma olhada aí por perto aí, que aqui é sempre situação de tráfico, né? O moleque está sentado aí, ó. É situação de... Tá fazendo correria de tráfico aí, vamos dar uma olhada aí. Chamo o Fabrício lá, vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada aí. Hora da hora. Hora da hora. Hora da hora. Cê tá pra fazer? Onde você tem? Cês velho? O outro rapaz estava com vocês no Jornal. Não. O outro rapaz está aí com vocês. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não tem nada, então. E não usa uma droga, nada, nada. Não pega subiu lá pra delegacia, com a setor zelar, nada pra você. Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem, velho! Vem. Vem, velho! Vem. O que é isso? Eu estou preso, Jairo. O que é que Davido? Servente? Quem que você estava aqui? Juana? Quem que era o hospital de bike lá? Eu moro aonde? Tem movimento no tráfico, alguma coisa assim? Eu moro aonde? Não? Fica na parede aqui. Não vai ficar só olhando. Pedra. Pedra, né? O que é isso aí? Maconha? Os padrões é maconha. Tá mole, né? Maconha. Todos os lugares aqui. Procurar. Ele pode deslocalizar. Nesse local aqui, a gente encontra crack e maconha. Vou fazer aqui atrás, nesse mato. Três rascaram aqui, ó. Três rascaram aqui. Só dá uma olhadinha essa carrinha aqui pra baixo. Onde a gente acha alguma coisa, hein? Apesar que fica sempre bem próximo, né, Mel? É. Deles aqui, né? Então o papel bate com o sacoleiro de pedra que tem aí, ó. O pessoal começa a deixar... Eles costumam deixar afastado deles. Às vezes a gente acha que a gente vai abordar eles ali, dá uma geralzinha perto e não acha nada. Aí você procura um pouco mais longe e acaba encontrando. Tem bastante denúncia. Já ocorreu de pegar ocorrência com porte, com tráfico aqui. Tem várias. Tem nada a prova que é dele. Entendendo? Que é dele, ou seja... Porém, a gente vai conduzir ele. Entendendo? Pra... A doce do delegado lá, a autoridade de plantão lá, decidir lá. E o que que vai ser... Vai ser feito. A denúncia... Copiada na rede Viera em apoio. É que tinha o indivíduo aqui, fazendo atitude suspeita aí. E aqui é um local já conhecido, é de tráfico aí, né? Então... Leva o garoto aí. Entendendo? E... Explica bem a situação, ó. A distância que ele tava, como é que ele tava, Entendendo? De onde que a droga foi encontrada aí. Pode não ser dele, mas isso aí já é agora com... Autoridade aí. Bateu só as características aí do... Do indivíduo que tá aí, ó. Quantos anos você tem? 16 anos. Você tem passagem já? Não. Não. Pode levar ele lá. Pode levar ele lá. Pizza. Olha só, mas aí tá no socado. Isso aí. O outro, fica bom. Ou seja, o que vem aqui. Houve uma denúncia através do 9-0, que havia duas pessoas em atitude suspeita na praça. Aí as viaturas deslocaram até o local, havia apenas um menor no local, ele foi abordado, foi revistado, e com ele não foi encontrado nada de lícito. Porém, no local ali há bastante denúncia que ocorre o tráfico de entorpecente. E a gente tem conhecimento que o pessoal costuma deixar a droga longe deles, para dificultar a gente localizar isso aí. Então foi feita uma varredura nas mediações, e a outra guarnição achou uma quantia de crack e de maconha. E pelo fato do indivíduo ali ser menor, deslocamos até a residência dele, para que o responsável acompanhe a ocorrência. No caso, às vezes não consegue localizar os pais, a gente aciona o conselho tutelar no local. E agora a ocorrência vai ser encaminhada ao plantão policial, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Estou aguardado indivíduo lá pela KSL. Estou aguardado, e no nosso local. Estou aguardado indivíduo lá pelo bairro de províncio. Está aguardado indivíduo. E agora a fase da surpresa dele é o leite. Estou aguardado indivíduo de províncio do Bairro de Parísseiro. Não recebe o bairro de províncio do Bairro. O Steve, vamos verificar esse que é rio. A gente tem informação que tem um bar aqui nesse bairro, que também às vezes acontece o uso e o tráfico de entorpecente. Então a gente vai deslocar até esse bar, abordar o pessoal que estiver no bar para verificar se encontra alguma coisa ilícita no local. É logo à direita aqui, esse bar à direita. Todo mundo aí do bar, vai. Posso sair do bar com a mão na cabeça? Sim, ó. Rapidinho. Vamos, vamos, vamos. Pode ficar próximo lá dele, ó. Fica tudo próximo lá, um perto do outro. O quê? Isso. Pelo amor na cabeça, pelo amor na cabeça. Bora onde? Eu? Não, eu posso. Isso aqui é para tomar uma, um bar aqui, ó. Parece que tem uma mão para tomar uma aqui, ó. É bem grande. Você não tem nada perto da cadeira onde os caras estavam sentados, o cara parece que jogou alguma coisa no chão lá. O cara não está em roupa, o cara está em roupa mesmo. Como eu havia dito, esse bar aí também há informações que estão ocorrendo o uso de entorpecente. Abordamos o pessoal do bar, foi todo mundo revistado, porém nada de listo foi localizado. Fez a revista no pessoal e depois foi todo mundo liberado. Agora a outra viatura aí do comando, ela está no bairro aqui, ela está pedindo apoio na abordagem aos indivíduos lá, que provavelmente deve ser em atitude suspeita. Fez para o wiadomo do bar. Fez para o mar. Fez para o bar. Fez para o mar. Fez para o mar. Ficou. Ficou. O que é que é esse dinheiro que eu vou fazer? Seu? Seu dinheiro na sua mão. Todo mundo vira de frente e coloca a mão para trás. Quanto que tem de dinheiro aí? Quanto que você falou? Faz o que da vida? Faz o que da vida? A usuário? A usuário? Do que? E você? A usuário também? Do que? Já ficou preso já? Do que você já ficou preso? 33? Com quanto? Da espina de pó? Era seu? E você já ficou preso? Do que? Trápido? Do que? Com quanto? Com quanto? Com o ouvido? Tá esperto aí. Tá esperto? É. Vem! 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 Aqui nesse local aqui também tem bastante denúncia de tráfico de drogas, tanto através do 9-0 como do 8-1. até a população fala para a gente, constantemente o pessoal é abordado aqui, já várias vezes foi encontrado entorpecente, foi revistado o pessoal ali, com eles provavelmente não foi achado nada, mas a gente começa a fazer uma varredura no local e acaba encontrando os entorpecentes, eles deixam afatados deles, que é o padrão deles, eles ficam no local, a droga é encontrada próximo, 20, 30 metros, às vezes 10 metros deles, e eles vêm buscar a droga aqui, e geralmente a maioria do pessoal que está no tráfico aqui, são todos menores, aí aqui perto da árvore aqui, foi encontrado, aqui a princípio tem só o crack, aqui são 5, 10, 2, 4, 5, cerca de 15. Também, papelote, papelotinho que eles usam também para embalar, maconha na maioria das vezes, e aí Pino. Cocaína. Quanto pega? Fala um pouco. O carinho, ajuda aqui. Dá uma procurada aqui. Procura tudo aqui. Possivelmente craque, tudo aqui. 13 crapsons de cocaína. Essa fita aqui várias pedras de prata. Calma. Tá todo mundo aqui. Não tô falando aqui de ninguém. Não vão levar todo mundo. Vai ser todo mundo averiguado. Não foi contado nada com vocês. Pode ficar tranquilo. Você sabe que não tem nada aqui, senhor. Tá jogando um barato, senhor. De boa, que nem tá no meio. Pra que vai levar não, senhor? Isso aqui é nosso trabalho. Se você vai ficar lá, aí a gente decide isso aí. que vai apresentar pro delegado. Não foi contado nada com vocês. Vai ser falado que não foi contado nada com vocês. Porém foi contado próximo. A gente já tem que levar vocês lá. A gente tem que levar vocês lá. Esse dia eu tava com ele? Tava com Ismael. 85 reais. Se melhor ele tem conhecimento que ele não trabalha. Já foi pego outras vezes já com interpecente. Já é conhecido aí nos meios policiais como traficante aí. Fica no tráfico aí. Não, não é. Não tem nenhum, não não. Qual é o que é? Eu não sei, senhor. Não, eu não sei. Deixa o trabalho, senhor, não sei. Essa ocorrência aí, o pessoal teve uma denúncia anônima aí, que estava ocorrendo um tráfico na rua conhecida Martim Reitano, e foi passada as características físicas e as vestimentas aí do pessoal. E a gente foi no apoio aí das outras viaturas, chegando no local havia mais pessoas, foram todos abordados, revistados, e entre elas havia as duas pessoas que foram citadas na denúncia. Com eles foi encontrada uma certa quantia de dinheiro, a gente tem conhecimento que eles praticam o tráfico, inclusive já tem passagem por tráfico já, e ao realizar uma varredura ali nas mediações, o pessoal achou uma certa quantia de crack e de cocaína. Nós estamos encerrando aí mais um serviço, e durante o serviço aí tivemos três ocorrências. A primeira foi a denúncia de pessoa suspeita numa praça, as viaturas deslocou no local, foi abordado menor. Com ele não tinha nada, mas ao fazer uma varredura nas proximidades, foi encontrado uma certa quantia de entorpecente, no caso seria o crack. A segunda ocorrência foi uma denúncia, a gente tem várias informações aqui no bar, também ocorre o tráfico entorpecente, foi todas as viaturas até o local, foi abordado o pessoal, havia várias pessoas no interior, todo mundo foi abordado, revistado, porém não tinha nada de lícito, aí o pessoal foi tudo liberado. E a última ocorrência, que foi a denúncia anônima de tráfico no local, foi todas as viaturas, o pessoal foi abordado, havia várias pessoas, inclusive dois, batia as características que foram passadas aí pelo denunciante, foi achado dinheiro com eles, eles nem sabiam precisar a origem do dinheiro que eles tinham, e ao realizar uma varredura ali nas proximidades, achou uma boa quantia de crack e de cocaína. Aí foram encaminhados para o plantão policial e tomadas as medidas aí de praxe aí do pó. O que você mora na hora? Pra casa os dois, bora pra casa. A mulher pode bater na cara de um ruim homem. Toda hora sem os documentos pessoais, sem documentação da moto, teram que guinchar a moto. Polícia, desliga o carro e desce. Vai lá na parede. Não dá a mão! Todo mundo lá do bar, vai! Pode sair do bar e tomar a cabeça! Tira lá!